Então gente, voltando, olha o bronze ali, olha, pra vocês verem. Então tá lá, diferente de nós, que usamos a escala de temperatura Celsius, os americanos utilizam a escala de temperatura Fahrenheit. Se esse texto fosse dirigido a estudantes americanos, como seria expresso a temperatura de menos 70? Então gente, já é aquele, já é aquela forma padrão, né? Você vai ter, já vou fazer direto, não vou ficar mostrando não. Eu tenho a temperatura, eu quero saber a temperatura em Fahrenheit, eu tenho que diminuir por 32, dividir por 9, e botar menos 70 na temperatura Celsius, dividir por 5. Como é múltiplo, fica fácil de dividir, né? Vai ficar menos, o mais próximo de 7 é 5, então é 1, sobra 2. 2 vai aqui com 0, 20. 20 é 4, 4 vezes 5 é 20. E aí fica menos 14. 14 vezes 9, vai ser 36. 9 mais 3, sempre aquela coisa. Eu abaixo, quando eu tô... Ih, caraca. 9 mais 3, vai ser 12. Eu abaixo o numerador, ia crescendo 1 na dezena. Entendeu? E aí, então eu tenho aqui, TF vai ser igual a 126 mais 32. Isso aqui vai ser igual a... Ih, caramba, deu branco. 6 mais 2, 8. 3 mais 2, 5. 180 graus Fahrenheit. 185. Olha, o que que eu cometi errado aqui? Ah, tá, eu cometi errado. Eu tô cometendo esse erro direto. Eu tô esquecendo, na hora de fazer a conta, eu tô esquecendo de... Esquecendo a... O negativo. Aí, olha só. A verdade é esse. Então, tinha lá... É... Eu faço a multiplicação, esqueço de botar o negativo. Na verdade é menos 126 mais 32. Então é uma multiplicação. Então fica 6 menos 2, 4. Aqui é 12 menos 3. Fica 94, correto? 94. Isso aqui tem... Menos porque o número maior é negativo. Menos 94 Fahrenheit. E aí, bronze. Para de latir. Tá latindo pra caraca. Bom, eu não olhei o gabarito porque eu já tinha marcado o gabarito das questões... De sala. Mas a proposta tá aqui, ó. Até... O bronze latino. Vou dar um zoom no bronze. Bronze aí, ó. Filme pessoal. Vocês viram o bronze? Então... Resposta certa é... Fica aí, bronze. Vai. Sai, sai. Sai ele. Cadê? Questão 2. Um termômetro digital localiza-se em uma praça da Inglaterra e marca a temperatura de 10,4 Fahrenheit. Então, Tf é 10,4 Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde... Então, aqui é o inverso do que a gente faz aqui. A gente vai substituir já na onde tá aqui o menos 32. Então, eu vou ter 10, menos 4, menos 32, dividido por 9. E eu quero saber a temperatura em Celsius. Né? Tomar que seja um número múltiplo de 9. Geralmente é. Vamos ver aqui. Na verdade, a conta aqui, com vírgula, vai ficar 10,4, menos 32. Então, aqui vai ficar 2. O 10 vai ficar 7. E a vírgula vai cair. 72... Aqui, tem um vírgula, mas você tem que pensar aqui que, na verdade, é o número 72. Que, dividido por 9, a gente sabe que é 8. Né? Aí, a única coisa que eu tenho que lembrar é como se fosse uma coisa assim, olha. Isso aqui, na verdade, é 0,1 vezes 72, entende? Que aí, eu dividido por 9, aqui dá 8. 8 vezes 0,1 dá 0,8, sacou? Você meio que mentalmente pensa dessa maneira. A primeira vírgula, ela permanece inerte na conta. Então, tem 0,8 vezes 5, igual a TC. Como 8 vezes 5 é 40, você pensa que o 40 vai matar a vírgula. Eu imagino assim, olha. É como se eu metesse em 40 aqui, e a vírgula descesse. Aí fica 4. Entende? TC igual a 4. Que é o Celsius. Uai, o que eu estou errando? O que estranho é essa? O que estranho é essa daqui? O que conto errado que eu fiz? 10,4 Fahrenheit, 20 por 9, TC 5. Ah, tá. Olha só, eu estou completamente lerdo de manhã. Aqui, o erro, olha. Aqui eu tenho que botar o vírgula. Eu fiz a subtração com a vírgula no lugar errado. Na casa desse mão errada. Isso faz toda a diferença. Então, a conta, na verdade, é essa daqui, olha. Eu tenho menos 32, vírgula 5, 10,4. Agora sim. Porque, o que acontece? Eu pensando no valor numérico sem a vírgula, aí muda a ordem da diferença. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que olhar o valor da vírgula. Porque eu sei que 32 é maior que 10. Sacou? Como é que é o lance? Então, fica lá. Eu tenho 10, vai 1. 10 menos 4, 6. 1 vai 1, 3 menos 1, 2. E vai a vírgula. E, olha que interessante, né? Mesmo cometendo o erro, foi divisível por 9. Parece até que eles sabem que a gente vai cometer esse erro. Mas vamos ver se esse aqui agora está certinho. É... 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 É...